A travessia de Dalsa pela represa Billings nos leva a uma região de 90 quilômetros quadrados. Esta é a mais nova APA, área de proteção ambiental de São Paulo, no extremo sul do município. A APA Bororé Colônia está dentro de uma região de proteção de mananciais. Aqui estão as cabeceiras dos principais rios que formam a Billings, entre eles o Taquacetuba e o Bororé. É possível encontrar também remanescentes da Mata Atlântica, espécies da floresta como o Palmito Jussara, Samambaiaçu, Embaúba, Bromélia, Gerivá, muito usada na arborização de São Paulo. Um dos objetivos da criação de uma APA é justamente a proteção desses recursos naturais, incluindo tanto a flora, a fauna associada e os recursos hídricos. Para o processo de criação da APA, os técnicos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente elaboraram um diagnóstico socioambiental da área, que inclui tanto o levantamento das espécies de fauna e flora, quanto todo o estudo sobre o histórico de ocupação da região e as principais características socioambientais. Hoje, 40 mil pessoas vivem aqui, um ambiente que lembra muito as pequenas cidades do interior. Além da rica biodiversidade, a área tem também uma importância histórica. Esta casa colonial, construída em Taipa de Pilão, é do período dos Bandeirantes, fim do século XVIII. Para cá, no século seguinte, em 1829, vieram os primeiros alemães do Brasil independente. Até mais ou menos a década de 60, a casa pertenceu à família Heimberg. Hoje, é da Prefeitura de São Paulo. A construção antiga, encoberta pela mata, foi encontrada pelos técnicos numa das vistorias de reconhecimento da área. Conversando com os vizinhos, a gente ficou sabendo que existia uma casa bastante antiga. A gente veio até a região visitá-la. Existiu uma arqueóloga na equipe, que identificou esse imóvel como sendo uma casa tipicamente bandeirista, uma casa colonial. O processo de tombamento, ou seja, de preservação do prédio, já está no COMPRESP, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Arqueológico do município de São Paulo. A ideia é recuperar o lugar. Você precisa tombar o bem, identificá-lo como um sítio, ele é identificado como um sítio arqueológico do município de São Paulo. Então, a partir desses estudos, vão ser feitos estudos também por arquitetos, para você poder reconstruir a fachada original desse imóvel e daí então dar alguma utilidade, como um museu de uma casa de cultura, que inclusive a gente possa mostrar como essa área foi ocupada pelos alemães no século XIX. Embora a APA tenha sido criada em 2004, somente agora, dois anos depois, o decreto foi sancionado pela Prefeitura de São Paulo, uma garantia de proteção da mata atlântica e da preservação dos recursos hídricos do lugar. Uma das atividades cujo potencial é bastante identificado e muito grande é o turismo, até em razão das belezas naturais que existem aqui, então a represa, a fauna, a flora, a vegetação que difere bastante essa região do resto da cidade. Então, vamos lá.